A companhia da atriz Débora Bloch. Débora, muito obrigado pela sua participação no Divã Cultural. Obrigada a você. Como é que você chegou a esse projeto tão bonito, né? Antes que a noite se espalhe, antes que a definha antiva noite se espalhe em Latinoamérica, né? Isso. Esse projeto tão instigante. Olha, eu tenho vontade de trabalhar com o Felipe Irsch há muitos anos. E há muitos anos a gente vinha se aproximando e a gente nunca conseguia ter agendas e se encontrar. E eu tinha um projeto com o Felipe e o Guilherme Weber, que trabalha há muitos anos com o Felipe na Sutil Companhia de Teatro e depois no Ultralíricos, que são as companhias que o Felipe dirigiu e dirige. E a gente, há muitos anos atrás, a gente ia fazer um projeto em cima de contos da Doris Lessing, que a gente acabou não conseguindo fazer. E a gente tinha um segundo projeto, que era uma ideia do Felipe e do Guilherme, que era fazer em cima da obra do André Dahmer. E aí, nesse meio tempo, o Felipe, enfim, fez filmes, dirigiu filmes e peças e um monte de coisa. Depois a gente também, eu e o Guilherme, fizemos outros trabalhos. E a gente fez juntos uma peça que chama Os Realistas, que é do Will Eno, que o Guilherme acabou dirigindo. Teve uma temporada maravilhosa no Teatro Poeira. Foi no Poeira, depois a gente foi para São Paulo, depois viajamos, fizemos duas turnês pequenas no espetáculo. Foi um espetáculo muito legal. E aí, finalmente, depois que a gente terminou Os Realistas, o Guilherme retomou esse projeto do Dahmer com o Felipe e me chamaram de novo, porque a gente, eu estava lá atrás, nessa, nesse, enfim, na sementinha do projeto. E, então, e aí esse projeto foi se transformando e terminou nesse espetáculo, quer dizer, que se concluiu nesse espetáculo, que são vários autores, inclusive o André Dahmer. Todos muito representativos desse espírito de época que a gente está vivendo, né? Exatamente. Foi um, na verdade, foi um chamado do Felipe a esses autores latino-americanos para escreverem sobre o Brasil de hoje. Então, muitos textos foram escritos, do espetáculo foram escritos especialmente para a gente, para esse espetáculo. alguns, não exatamente para esse espetáculo, mas textos muito recentes, escritos para um outro espetáculo do Felipe, que ele acabou não montando, enfim. Que falam desse incoincente coletivo também. Que falam sobre o mesmo assunto, né? Esse momento que a gente está vivendo e o papel da arte, do artista, nessa sombra, né? Nessa definitiva noite que pode se abater sobre nós. Ok. Agora, fugindo um pouco ainda, seus projetos agora em teatro, que você gostaria de compartilhar aqui com o Divã? É, eu estou já começando a preparação de um seriado que eu estou gravando, que é uma produção da Globo, junto com a produtora O2 Filmes, de São Paulo, que vai se chamar a Segunda Chamada. É uma direção da Joana Jabás, um seriado que vai ser um programa semanal, né? Passa uma decisão, uma temporada de 12 episódios, sobre os EJAS, que é a educação para jovens e adultos no horário noturno. Então, é um projeto bem interessante. Eu vou fazer uma professora de um EJAS. Ok. Olha, muito sucesso aqui nessa temporada que está encerrando. Se quiser fazer aquela chamadinha para o nosso tempo. É, eu quero chamar todo mundo para assistir a gente no Teatro Firjan Sesi, Jacarepaguá. A gente está quinta, sexta e sábado, às oito da noite, com o espetáculo Antes que a Definitiva Noite se espalhe em Latinoamérica. Só essa semana, não percam. Obrigado. Obrigada.